Este debate tem uma curiosidade para um tema que é tão polémico, tão polarizador, tão cheio de temas que provocam, enfim, uma resposta social que os populistas exploram. Na verdade, pois, chegamos ao fundo do tema e está toda a gente de acordo com uma coisa. Todos os grupos parlamentares aqui dizem, e a Sra. Deputada Única também, Portugal precisa de imigrantes. Não houve ninguém que não dissesse isso. Portugal precisa de imigrantes que venham para Portugal trabalhar e a boa notícia é que os imigrantes vêm trabalhar. Os imigrantes, está estudado, vão para onde a economia cresce e onde há trabalho e, em geral, se saem quando a economia contrai e quando deixa de haver trabalho. E quando os imigrantes vêm, ajudam a economia a crescer também, como, aliás, tem acontecido em Portugal. Portanto, a boa notícia é que o que falta a fazer é garantir que esta imigração de que precisamos, até o proponente admite que precisamos dessa imigração, que ela seja regulada, que seja através de canais legais e que possa contribuir para o todo nacional de uma forma a que não sejam explorados os trabalhadores e que também seja reconhecido que com cada trabalhador vem uma pessoa que tem a sua dignidade e os seus direitos. não ouvi sequer grandes reações do Chega, só se chateou muito com a saudação inicial. Portanto, aparentemente estamos todos de acordo com isto. O que há a fazer é procurar a melhor maneira de fazer isto. porque deixar a imigração sem canais legais só beneficia três tipos de personagens. o traficante de seres humanos, os patrões sem escrúpulos e os políticos oportunistas. De resto, mais ninguém beneficia. Ter... Ah! Afinal, reagiram com os políticos oportunistas. Os patrões sem escrúpulos nem dar. Porque, na verdade, de toda a conversa que se faz aqui sobre a AIMA e anos sobre o CEF, há uma instituição nacional de que eu nunca ouço falar e que é crucial para regular a imigração e o trabalho dos imigrantes. Chama-se ela autoridade para as condições de trabalho. Nunca se ouve aqueles que falam da imigração ilegal dizer que a ACT deve ter condições, que os patrões devem ser inspecionados, que devem ser processados aqueles que são abusadores, que devem ser punidos exemplarmente aqueles que beneficiam dos traficantes de seres humanos. Isso nunca se ouve dizer. Porque, na verdade, se a imigração está ligada ao trabalho e se queremos imigrantes que venham trabalhar, então o que nós precisamos é de garantir que as condições de trabalho para portugueses e para imigrantes sejam as adequadas. E, para isso, evidentemente, é preciso saber quem são as pessoas, é preciso elas terem autorizações de residência, é preciso o Estado poder fazer o seu trabalho. Isso não se consegue, Srs. Deputados do Chega, propondo que quem chega indocumentado seja expulso e não possa sequer voltar a candidatar-se durante 10 anos. Sabem como é que isso se resolve? Garantindo, por exemplo, que os imigrantes a quem foi negado à entrada tenham direitos mesmo depois de negado à entrada. Por exemplo, que tenham direito de acesso ao advogado. Não sei se os Srs. Deputados do Chega acham mal. Que tenham um direito que muitas vezes não têm, que é o direito de fazer tudo o cinema para casa. Que tenham direito de acesso ao seu próprio telemóvel. Não sei se aparentemente o Sr. Deputado André Ventura não concorda. Que tenham direito, por exemplo, a serem acompanhados nas entrevistas pelas autoridades competentes portuguesas, por associações de defesa dos direitos dos imigrantes. O deputado Bruno Nunes não concorda que os imigrantes tenham acesso às associações de defesa dos seus direitos no momento em que estão cara a cara com as autoridades portuguesas. Pois bem, tudo o que está aqui é uma proposta de lei da vossa deputada Cristina Rodrigues. Apresentada aqui em 2021. Ora, em 2020 aliás, porque há pouco eu ouvi a Sra. Deputada Mariana Leitão apresentar um caso de imigração de sucesso. E eu não quis ficar atrás e quis apresentar outro caso de imigração de sucesso. Precisamente daqueles que beneficiam de quando os canais legais de imigração não estão instituídos. Quando a autoridade para as condições de trabalho não tem meios para fazer o seu trabalho e garantir que os trabalhadores dos imigrantes tenham os seus direitos respeitados. E quando os imigrantes não são tratados com dignidade, aí aproveitam-se os políticos oportunistas, incluindo aqueles que ainda há pouco tempo defendiam a dignidade dos imigrantes, mas veem oportunidades de crescimento político em passar a defender exatamente o contrário do que defendiam a danos. Muito obrigado. 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 Obrigado.